Tô com cinco puta e muito dinheiro no posto Puta eu sou caralho, eu sou puta Não, tô com quatro só, uma é de boa Me loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Me loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa GDW que tá cantando, arrebentando com essa fada Me loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa GDW do baile, quero que bota na chata Hoje é só um pouquinho Fica de quatro, bota a mão no meu lugar Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, se vira puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, se vira puta É o argentino no beat, tá a vida Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa GDW que tá cantando, arrebentando com essa fada Fez loucura pra caramba e diz que a culpa é da cachaça Ai caralho, piranha, fode que passa Ai caralho, piranha, fode que passa GDW do baile, quero que bota na chata Hoje é só um pouquinho Eu fico de encontro Volta a mão na minha boca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, se vira puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, se vira puta Machuca, machuca